E aí, pessoal, vamos lá. Eu vou dar aqui agora para você três passos para você mudar o problema que você está passando. Então, você que falou que está com um problema financeiro, você que falou que está com um problema de dinheiro, você que falou que está desempregado, você que falou que não tem um trabalho reconhecido. Três passos para você mudar o seu problema. O primeiro passo é você assumir. E quando eu falo assumir, pessoal, eu estou falando de autorresponsabilidade. A partir de agora, novamente, sem passar a mão na cabeça de ninguém, com muito carinho, para de culpar os outros pelo seu problema. Para de culpar seu parente, para de culpar sua família, para de culpar seu filho, para de culpar a pandemia. Você tem que assumir que o problema que você está passando agora é resultado das ações e das decisões que você tomou na sua vida, nos últimos 365 dias. Não é seu filho, não é sua mãe, não é pandemia. Porque quem saiu da zona do conforto, quem lá em 2020 se posicionou como analista master de listações, a carreira fez assim, a carreira deslanchou, deslanchou, porque as licitações, elas não pararam nem um minuto sequer. Quem soube aproveitar o momento e se tornar um analista master de licitações, não enfrentou nenhum momento de recessão econômica. Desde 2020, enquanto muitas carreiras entraram em decadência, a carreira do analista master de licitação, ela decolou. Ela decolou. Por quê? Porque as licitações, elas passaram a ser eletrônicas. E isso trouxe a oportunidade de quem soube se posicionar como analista master, participar das oportunidades de vendas, que o analista master de licitações faz. Ele é aquele profissional responsável por aplicar as técnicas corretas e participar de oportunidades de vender produtos, serviços e obras para o governo. Seja pela sua própria empresa ou seja representando empresas de clientes. A gente vai te explicar durante a semana gratuita. Eu vou te dar um roteiro completo de como você prospectar e já sair essa semana com seus primeiros clientes em mãos. Então, quem saiu da zona do conforto, quem se comprometeu em se tornar analista master, já estava faturando tranquilamente acima de 10 mil reais por mês desde aquela época. Desde aquela época. Então, para de ficar culpando a pandemia, para de culpar o governo, para de culpar a família. Assume que o problema que você enfrenta hoje é a escassez, a falta de dinheiro, o desemprego, falta de um trabalho reconhecido, um trabalho que você odeia, um trabalho que você não gosta. é fruto das decisões diárias que você tomou nos últimos 365 dias. E agora eu quero que você visualize o que você quer mudar na sua vida. E eu quero que você assuma que você é o responsável por isso. Gente, essa parte dolorosa é, mas se você não fizer isso junto comigo, a coisa não vai mudar. Daqui a um ano, você vai me encontrar na rua, vai me encontrar aqui, vai falar, e eu vou falar, como é que você está, Fátima? Ela vai falar, estou na mesma, porque não fez isso aqui, não fez esse exercício. Então, a gente tem que garantir que a partir de agora a gente vai mudar o seu DNA. Chega de ser rêmora. Vamos se tornar tubarão. Todo mundo já foi rêmora na vida uma vez? Chega de ser rêmora. Você está aqui junto comigo para se tornar um tubarão. Deixa eu mexer no seu DNA, te transformar num tubarão. Se você se inscreveu na semana gratuita, você me autorizou a ser sua mentora, e eu estou aqui com todo carinho, te estendendo a mão, pegando na sua mão, estabelecendo as metas aqui junto com você. Então, visualiza agora, escreve aqui no chat para mim, o que você quer mudar hoje na sua vida? Coloca aqui no chat para mim. O que você quer mudar hoje, na sua vida hoje? O que você quer mudar? E assume que você é responsável por isso. Por exemplo, eu quero mudar a minha situação de escassez financeira. Estou sem dinheiro, estou quebrado. Eu assumo a responsabilidade, estou quebrado. Quero mudar isso. Chega! Chega o momento de virar a chave. Esse é o seu momento de virada de chave. Mas não existe virada de chave sem assumir o problema. Se você chegar para uma pessoa que é alcoólatra e ela não assume que ela é alcoólatra, ela nunca vai parar de beber porque para ela fala não, isso aqui é a hora que eu quiser eu paro, mas não vai parar porque ela não assumiu. Ela não assumiu. Excelente. Então, vamos lá. O Valdo quer mudar a saúde financeira. Thaís, aqui é a autonomia financeira. Autonomia é o seu objetivo, Thaís. Qual é o problema que você quer mudar hoje na sua vida? Qual é o problema? Marcos, ele quer mudar, não quer só ficar pagando boleto. Excelente, Marcos. A Jumara quer mudar a vida financeira, a vida profissional. O Jansson quer aprender licitação, está no lugar certo, Jansson. José quer mudar a situação financeira dele, quer mudar para melhor o José Maria. Marcos não quer mais o emprego dele. Excelente, excelente. Segundo passo, depois que você assumiu e assumiu a responsabilidade que o problema que você está passando hoje é fruto da decisão que você tomou nos últimos 365 dias, nos últimos 30, 60, 90 e que se você quer resultado diferente, chegou o momento de estabelecer um novo plano, um novo projeto de vida que é o que a gente está fazendo aqui. E aí a gente vai para o segundo passo que é acreditar. Isso aqui requer identidade, requer coragem. Olha, eu quero fazer uma pergunta para você e eu quero que você me responda aqui no chat, tá? Se eu chegar para você, vou pegar aqui o Luiz. Luiz, Luiz, se eu chegar para você e falar assim, Luiz, você me empresta 10 mil reais por mês? O que você vai falar, Luiz, para mim? Claro que não, Flávia. Eu não te conheço, não sei se você vai me devolver. Então, do mesmo jeito que você não emprestaria 10 mil reais por mês para um desconhecido, porque você não conhece ele, como você vai acreditar em uma pessoa que você não conhece? Da mesma forma, como é que você vai acreditar em você se você não se conhecer? E olha, pessoal, a partir de agora, presta muita atenção no que eu vou te falar. Muita atenção. Isso é um ponto mais importante aqui do nosso encontro de hoje, tá? Por quê? Porque quando você chegar para as pessoas e falar que você está se preparando para trabalhar como analista master de licitação, aquelas rêmoras, tá? A gente está aqui num mundo paralelo, num mundo de quem conhece a licitação. E você está aqui para aprender. Não faz mal que você não tem experiência, não faz mal que você não sabe nada, não faz mal que você nunca trabalhou. A metodologia que você vai ter acesso na semana gratuita não requer experiência. Foge completamente das cartilhas tradicionais de ensino. Eu vou te dar um GPS, um caminho certo para você seguir. Se você chegar aqui e eu falo, olha, eu quero que você venha aqui no meu escritório tomar um café comigo, tá? E eu te dou lá o meu GPS, te dou o GPS certinho. Não tem como você errar. Agora, imagina você vir sem GPS e eu não te falo onde eu estou. Como é que você vai me achar? Então, esse passo aqui é importante porque a gente tem que definir agora a sua identidade. Porque se você não definir agora a sua identidade, saindo da live, você vai lá amanhã, você vai tomar o café da manhã com a sua esposa, com o seu marido que não está participando aqui, com o vizinho que não está participando. Vai falar, oh, vou me tornar uma licitação de licitação. Ele vai falar, fica quieto. Que licitação? Licitação é tudo carta marcada. Licitação é tudo coisa direcionada, é tudo falcatrua. O que o seu vizinho conhece de licitação? Não conhece nada de licitação para falar isso e você vai ouvir. Isso são crenças limitantes, são afirmações de pessoas que não têm conhecimento nenhum sobre licitação. Não sabem nada de licitação. E aí saem fazendo afirmações por falta de conhecimento. Então, o primeiro passo que você tem que entender é definir aqui a sua identidade. Eu vou me tornar uma lista master de licitação. Por quê? Porque se você sai aqui sem rumo, sem identidade, sabe? Maria vai com as outras, o que vai acontecer? Amanhã você vai falar para o seu vizinho, você vai falar, esquece, isso daí não vai dar certo, larga a mão de ser tonto, isso aí não vai dar certo não. Aí o que vai acontecer? Você vai bloquear, você simplesmente vai bloquear a sua transformação. Você vai impedir a sua transformação, a sua virada de chave. Você simplesmente bloqueia a sua transformação por alguém que nem sabe o que é licitação, por um comentário de uma pessoa que não sabe nada, não tem conhecimento nenhum sobre licitação, porque você não acreditou em você, porque você não conhece a sua identidade. Então, o primeiro passo é você definir aqui a sua identidade, você conhecer você, você acreditar em você. Eu acredito em você, se você está aqui, eu acredito em você, mas se você não acredita em você, quem que vai acreditar? Então, esse é o primeiro passo para você não deixar ninguém de fora bloquear a sua transformação. Você acha que quando eu comecei a trabalhar com licitações, você acha que as pessoas acreditavam em mim? Diferentemente do que muita gente pensa, eu não nasci em berço de ouro, eu não nasci faturando acima de 10 mil reais por mês. Eu vim de uma família muito humilde, o meu pai, ele morava num cortiço, a minha avó era costureira, o meu avó era mecânico e nada de errado com isso, são profissões totalmente respeitadas e graças a eles que eu pude ter o meu momento de virada de chave. Porque lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com licitações, em 1999, tinha 14 anos quando eu comecei a trabalhar com licitações, como que eu fui parar no mundo das licitações? Naquele momento, a minha família, ela enfrentava problemas sérios financeiros, seríssimos, problemas seríssimos. Eu lembro que o meu pai, uma vez ele teve que ir no Banco do Brasil, pedir dinheiro emprestado e pedir o empréstimo no banco, deixou a gente numa situação pior ainda. A gente continuou afundado em dívida e ainda devendo para o banco. E foi naquele momento que eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa pela minha família, eu preciso mudar. Todo mundo tem o momento da virada de chave, eu tive o meu, assim como você teve o seu aqui agora. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso, naquele momento, ajudar a minha família a sair dessa situação financeira. E foi aí que eu comecei a trabalhar com licitações. Só que naquela época, eu não tinha nenhuma metodologia para seguir. E eu comecei a estudar de forma totalmente aleatória. Eu li centenas de livros, eu fiz centenas de cursos, e aí quando eu tentava aplicar aquela teoria na prática, a coisa simplesmente não funcionava. E eu não conseguia ganhar a licitação. E eu pensei muitas vezes em desistir. E foi nesse momento que até a minha família e os meus amigos riram de mim, achando que eu não era capaz, que eu nunca ia ser ninguém na vida. E olha, demorou muito para a minha chave cair e eu verificar que a forma pela qual eu tentava me preparar para participar das licitações simplesmente não funcionava. E foi aí, depois da criação do GPS do analista de licitação que eu comecei a ter resultados incríveis e o faturamento acima de 10 mil reais por mês. Só que não parou comigo. Eu apliquei isso num grupo de alunos, num grupo de amigos e eles tiveram os mesmos resultados que eu. Isso era prova que o GPS do analista master de licitação realmente funcionava. E esse GPS é exatamente esse passo a passo que eu vou trazer para você durante a semana do analista de licitação. Esse troféu que está atrás de mim aqui, ele não é em vão não. Esse troféu aqui é fruto de muito comprometimento. Não só meu, não só da Flávia, mas de todos os meus alunos que também, centenas de alunos que já faturam, já tem esse faturamento acima de 10 mil reais por mês como analista master de licitação, aplicando a metodologia que você vai ter acesso a partir de amanhã durante a semana gratuita. E aí, você pode estar se perguntando agora, mas Flávia, por que você está aqui passando essas informações? Por que você não fica aí trabalhando, ganhando todas as licitações sozinhas? Porque nem se eu quisesse... Gente, amanhã eu vou te mostrar um site, um único site, tem de 300 a 900 licitações por dia. Nem se eu quisesse e eu trabalhar e seguir 24 horas por dia eu não ia conseguir participar de todas as licitações. Esse é um mercado que tem espaço para todo mundo e eu falo mais. Em 23 anos trabalhando na área, eu vi muita coisa acontecer. Muita coisa que eu não gostaria nem de ter visto. Eu posso afirmar para você. É um mercado onde 95% das pessoas trabalham de forma despreparada, desqualificada, como amadores, como rêmoras. E se eu puder trazer aqui a minha contribuição, tá? Eu sei que eu, Flávia, não vou mudar o meu país, eu não vou mudar o mundo, não vou mudar o Brasil, eu não vou mudar nem mesmo o meu bairro. Mas se eu puder contribuir e auxiliar na sua trajetória de vida, isso já é suficiente para eu cumprir o compromisso que eu tenho comigo mesma. E você vai ver isso durante a sua jornada, porque num primeiro momento, e isso é normal, isso é normal, o seu propósito, a sua meta é cumprir os seus objetivos com você, com a sua família, com aqueles que dependem de você. Mas você vai verificar que a carreira do analista master de licitação vai muito além disso. Porque o analista master de licitação, ele não traz resultados só para si mesmo, só para a sua carreira. O analista master de licitação, ele muda vidas, ele salva vidas. Todos os meus alunos aqui durante esse período de pandemia salvaram empresários que se não tivessem entrado nas licitações, provavelmente teriam afundado, fechado as portas, aberto falência. Mas os analistas master salvam vidas, eles trazem para dentro da licitação esses empresários. Ou seja, você traz resultado para os seus clientes, para os colaboradores dos seus clientes. Olha só a importância. O analista master, ele tem um papel fundamental, ele tem um papel único, não é só com a sua carreira, é com os outros também. e depois o seu propósito de vida vai mudando. Você vai ver como o seu propósito de vida depois que você alcançou ali a trajetória, alcançou o tanto que você gostaria de ganhar por mês, que está na sua mão, tá pessoal? Estou falando aqui de 10 mil por mês, só que você vai ver durante a semana, tem ano meu, que está fatura acima de um milhão. Eu falo para você, está na sua mão, decidir quanto que você quer faturar como analista master de licitações. É na sua mão. E aí o seu propósito começa a mudar, você começa também a querer ajudar as outras pessoas e com o seu trabalho você vai fazer isso com maestria. Então, o segundo ponto aqui é você, a partir de agora, identificar a sua identidade como analista master de licitações, para que quando você sair daqui, você não deixe nenhum comentário de pessoas que não sabem o que o analista master de licitações faz, que não conhecem a licitação, tem um conhecimento superficial, raso. Não deixe que essas pessoas te joguem para o buraco e que bloqueie a sua transformação e está na sua mão. Está na sua mão isso. Não deixar isso acontecer. Combinado? E a gente vai estar aqui junto com você. A gente vai estar aqui junto com você. Por isso que amanhã eu vou abrir a comunidade. Porque na comunidade, se você não tem apoio do seu marido, se você não tem apoio do seu filho, se você não tem apoio dos seus vizinhos, aqui você tem pessoas com o mesmo objetivo que você. Pessoas que sabem exatamente como é que funciona a licitação ou que se não sabem vão aprender. Então é para isso que serve a comunidade. Já ouviu a história que você é a média das cinco pessoas com quem você anda? Se você é a média das cinco pessoas com quem você anda e você fica andando só com pessoa negativa, só com pessoa que te joga para baixo, o que vai acontecer? Ah, Flávia, mas é minha família, eles moram comigo. Não tem problema. Você tem a oportunidade de fazer parte aqui de um grupo de tubarão.